Olá. Eu estou aqui com a Mapaço. Eu assisti para você. Eu estou aqui com a Mapaço e vocês estão aqui no canal. Você tem a oportunidade de ter graduação para você e não conseguir viver muito. Mas é muito importante. Vamos fazer como se fosse aqui. Aliás, sou um garoto lá na Sareza, sem poder. E só poder estudar aqui no centro do Bamaço. E é especial para vocês. Eu também estava aqui com a Mapaço. Me�i, é com o Mapaço. Eu sou a minha família de TV Oficio. Eu sou o Gê. Eu sou a minha família de Amazina, eu sou a Levera Pasteur, eu sou a Marisa Solange. Eu sou a minha família de graduação. Eu sou a minha família. Eu sou a minha família. Eu sou a Marisa Solange. 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 porque não se 해m para ver como se passa, para que seja mais forte, mas ela não é queira. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. E as pessoas que, Assim, a gente do que se ass crashou, não está mais kia. Então, A gente não conhece ninguém, mas a gente tem um aqui e uma selva de vidas. A gente não sabe como uma negra de uma... Eu também não conheço ninguém. Eu tenho uma história e não tenho duas respostas, mas não tenho que me humem. Então eu comecei a preparar para os pais, e não se arrumou. Então há uma questão de preparar às pessoas. Os pais exemplos são brancos. Os pais são brancos, muitas pessoas são brancos, dos padres, várias pessoas, Nem que me chamariam de um simboli. Fui se não levou a partir de uma grande armadilha. Mas meninas, as pessoas que não são mais importantes, eles não são mais importantes para ninguém. E se eu gosto muito do mostro. Eu gosto muito de lutar o que as pessoas querem ser feito, os socorros, foram todos os sentidos. Eu sempre gostei, O que a gente gostar de todos eles? O que você gostar de hoje? É isso aí? Se não conseguissem, não se acertar. Enquanto também vai nos grava-se. Dois, não Jesse. No fio de avanjo nada. Gente, eu acredito a gente como umimmeu, mas eu não vou deixar a de fazer isso, mas ovo que por isso eu falo? A gente tem que me ajudar, mas eu não sou. Estou aqui em casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos lá. Vamos lá. Muitos alimentos. Vamos lá. Vamos lá. A análise do que alguém solitie e o dirtieria do seu alcance, e também o que isso vai ser feito. Isso também não vai virar. Eles falam que o que eles estão nos preparando pela Uyihangá. Eles não são eles, não são como ninguém. Eles não estão aqui, não estão trabalhando. Eles não são os bolas. A gente só não inclui o diploma, o que foi? Não você nãoantenha um diploma. Quando você só disse uma sua conta no nosso site. A gente ama o quê? Mestre, esse é o deus treinando de uma data própria. quando você não esteja com essa parte? Você pode ter graduado de uma casa? Você pode ter essa parte de nós. Não tem tudo ilha, não tem tudo o trabalho. A primeira vez, eu aprendi a fazer a palavra de Jesus Cristo, que é a palavra de Jesus Cristo. Então, eu aprendi a palavra de Deus, que eu aprendi a palavra de Deus. de luta o artístico e de demonstration. No sentido isso. É isso que falhar. O que os que as pessoas acreditam, ajudam a lidar com as pessoas, tem várias coisas. Ele acorde a aplicação de você. Ele demorou que alguém. Mas nós temos o fim do que se abrir para quem não estiver. Nós temos que pedir não se arrumar a palavra. Nós nos ensinamos em nós. Nós estamos ouvindo as pessoas que são próprias casas. As pessoas estão animando os ricos. Então, o que é te ajudando, eles não estão trabalhando a fases? Eles estão trabalhando a fases. Eles começam a te entender. Porque as pessoas estão fazendo fases de fases, eu não posso me encherar a fases do que assim. O que nós morreríamos? O que é o que é o que é? A Bíblia não sabe o que é que Jesus está fazendo agora. Seja o meu nome, o vinte e branca, que eu costou a liberar a presença. Ela recebeu um sorrigo. Esse tipo de coração, se inscreva. Vem com muita força para os seus espíritos. Levante-se a bênção de Deus. o Jesus não procurde. Que Jesus vos ohres queres 법. Por que termininaturas de pés a que Deus enfache? Eles estão vivendo. Então o Senhor nos침�ai com o limila em vencer devemos falar Por isso nós estamos vivendo como a ninguém um prazeriro. Nós estamos vivendo todos os . Nos palavras, Jesus disse que é Jesus e que o Senhor Jesus disse. Nós estamos vivendo o conhecimento que Espais Jesus. Ele não nos vê sal. Ele disse que o Senhor Jesus nos conheceu por isso, ele disse que o Senhor Jesus morto, ele disse que o Senhor Jesus disse que o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que era Senhor Jesus e o Senhor Jesus Cristo. Quando eu não perdoe, eu tenho que ter que me dar. Quando eu quero ver, vamos lá, vamos lá embaixo. Então, eu vou ver aqui, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Porém, o senhor Bolsonaro e o senhor, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se assim ela fazia que não se aconja, porque ela não fazia nada. Basicamente, ela só fazia uma coragem e não fazia nada. Se ela não fazia nada com o seu destino. O daquilo é assim. Você não fazia nada, mas ela é assim, só você fazia nada, ou isso fazia nada. Então ela está sempre com a comunidade. E isso é tudo. Então, olha só que ela fazia nada. Isso vai dizer uma coisa mais diferente. Porque essa coisa que você achou de 5 anos, que você achou de 100 metros milhas? Eu acho que eu estou falando sobre Jesus. Devo dizer que Deus te conhece, Deus te conhece, Deus te conhece, Deus te conhece, Deus te conhece. Eu acho que Deus te conhece. Você tem a um grande família, então eu vou fazer isso para ele. Una vez que estava aqui, levou embora, Eu não te senti Korean Business E aí É uma vez na minha vida cu turnε Não, eu ia dizer Jesus Senhora Jemuri, Jesus Ele tinha rot dementia E o que as pessoasص simultaneously Tidendo que conhecem elas Ah know o que você O que as próprias aristvatelas Mas é لكن guem Uma coisa da normal Isso então Como você Making a separação Cai A gente não pode ver. Agora, eu tenho que ver com ele. Como você disse? Eu disse que ele tinha de ser mais difícil de fazer. Mas é assim que a gente tem que fazer. A gente quer que a gente tenha. A gente que gosta de fazer. Essa é a gente para fazer. A gente fala que é a gente quer. Para a gente que conheça. e é que nós vamos 아니�rar e hermosa. Então, eu acho que eu não falo muito. Eu só falo que o amor, a sua vida na comprasão. Como eu quero ver o dia? Não sei, eu não posso dizer, mas o dia, ou eu não vou falar. Não é, eu não vou falar, a minha vida. Sim, eu digo, eu quero passar. Mas como eu tenho uma percepção aqui, eu quero passar na rua, Segundo seus mãos, ela deixou na casa como avançado ou não o aceluando à sua vida. O�, parana crazy e tenho que te escJA e te guardar. Eu quero dizer que os alunos estão infolos, os alunos adoram de quem tem alunos e não tem os alunos. Até que a gente sempre conhece como um alunos e falam. Sim, todos os alunos estão te falando e estão aí. Mas, além dos alunos, eles alunos estão abutados e alunos estão auxóisados. O croco, meus filhos são todos os canais. Os filhos inteiros saem muito, Não é que beleza. Eu acho que essa viagem é que eles falaram que eles estão fazendo. Eles ficaram ouvindo dizer que os filhos não são levados. Eles foram amados. Eles nãoiam os filhos de a mãe e o filho com them. Eles ficaram na mão do tomato e não se lembram que ela não se despede. Os filhos da família querem ser nosso filho, eles não se preocupam. Porque elas estão passando o meu filho, eu não me Pow! Isso mesmo! Eu não me lembro, mas eu não me falo, Eu não fiz mais nada, Eu tive mais de aprendizado, Eu fiz mais e mais de me lembrar. Eu venho assim, e não, Com a sua irmã, Eu não me lembro, Eu jáizei assim, O amigo, porque é o meu filho como o meu filho da Amor, o meu filho de Deus, o meu filho da Amor, nos ampliaria. Eu te amo, eu te amo. É amor, eu digo para mais 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 para mais. Há uma espécie aqui e a uma espécie aqui. Uma espécie aqui. Vem ir para que eu tivesse queiam, Mother. Eu te amo. Estabeleira, você estáikhando aos mentiras, os mentiras missões são outros pessoas que estão no passageways para passar pelaップossa. Se você terriador quando bigger a língua dele, Tugushime kukinshuti, tugushime kukavavandi mwe, tugushime kukimirigangu, tugushime kumunuwa nuweste, udukulichirana, changutukumba, mnushimwe. Ema saharero, nasenze kujirangu, banina wa nuvose, awanuwa chinegu hinduka, awanuwa chinegu kubana nawe, awanuwa chinegu kumenyimiha magaro ya mo, bosu wa fashimulibzosi. Na kwenjinze, umangame watu Yesu Cristo, ubiyeleka wariose, awariwose, 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 awa wabaye, mfuubzi, awa gabo, awa gure, awa kooga, uli munuwa liowese, ubu chineye, kandu kufuza, kandu kushaka, kandu fitinyo, tani nzala kujiranga kukvone unwiriki. Mwuko wama magaye, mwuko anoranije, mwuko wambashe kujiranga, mwubashe kujira umimusi, ahonjeje simbaragaza, njini baragaza au. Amém. 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 é e te lembre de Deus que Deus põe as lixo. É meu amor. É meu amor. É meu amor. Muito obrigado, Deus te lembre. A gente pode levar à eles vocês que podem ter cedo que o Homo ia se torna Para fazer uma coisa diferente Nao Taz de Conferência Como você está dando Que vem aqui E aí Eu vou E aí Eu vou E aí Sometime Quando Deus Ele diz Ele diz E você Ele diz E você Ele diz Deu Quando você So this is the day of the graduation to our students who started with only 2018. But what we tell you is that go and leave your staff and make sure you have other jobs that year. Because God will bless the deeds of our hands. So dear servants of God and other people who are invited to be here today. We welcome you even though today. So we have other preachers. If it can be possible we can give each and every one of them time so that he can tell us what's in heart. We are welcoming as a man of God of God from Uganda. We are welcoming as a man of God from Uganda. And that's the Holy Spirit is moving. And so if you are graduating today I need you to just wave your hand. We are welcoming as a man of God from Uganda. All praise God for you. Come out here. You have been studying for years. You know the Bible. You know how to pray. Many of you will start ministries. Many of you will plant churches. Many souls will be saved because of you. People who are hungry will eat because of you. People who thirst will be giving water because of you. And people who thirst will receive peace because of you. And people who thirst will receive peace because of you. But let me tell you it's not your job to succeed. It's not your job to succeed. God did not gift you so that you will win. God did not give you all of this education so that you would be the best. God gave you what he gave you for his glory. And he is not glorified by a thousand people coming to know him and you don't. God gave us the best to accept it. God gave us the best to speak in the word of God. God gave us the best to speak in the word of God. Aplausos 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 We are a great moment to welcome our we are happy that the We are available today on our graduation day of our children here we have different sessions There are some from the government, there are some of us supposed to come from Barangayb, I don't know whether you're here, but if you were here, I would welcome you. Bishops and bishops, those who provide us to them, everyone in his honor, Mothers, men who let these people go to study and they come tonight. Today I offer myself to thank you that you did a good job. You cannot follow yourself because you need a good job. So we've been with those every men four years for some reason, but go up and teach what we taught you others. Go up and teach it to others. There is a day, the leader of our school, John, the student asked him that we are allowed to use this book studying our schools in different areas. Because I was feeling that what I've been taught, they have to teach others. Then I said go, go, go. Then the leader of the school, his two, the leader of the school, the leader of the school, he said that our leader says like Moses. He said but let me speak like Joshua. There's not, I mean there's scriptures we give you, those writings, those books. O que vai ser mais importante? Ele diz que nós precisamos pensar sobre isso, mas nós precisamos de permissão de nós. Nós precisamos de permissão de nós, que Jesus blesses nós. Você tem o nome que se chama de sonho, você tem o nome que se chama. Eu sou o meu irmão Maris Sorache, eu sou o irmão Maris Sorache, eu sou o irmão Maris Sorache, eu sou o irmão Nila Gazal e Donative. Eu sou o irmão da câmera. Eu sou o irmão da Prasim, eu sou o irmão Tzuzi Vita, eu sou o irmão da Adelphine. A reading of all the names of the candidates for graduate, for diploma. It's my honor to pronounce you graduates of the year 2022. You may switch your castle from left to right. Congratulations and may God bless you. Mais de minutos também, mais de minutos também, mais de minutos também. Good mundo, boa tarde,�ando da Fixa甲 gozém com a primeira vez em mundo. Até é, até é, tudo ebra. Aplausos Aplausos Ola Aplausos 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 Mastod and you have to learn how to work deliberately Thank you very much Trap a pillar Obrigado. 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 Amém. 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 Métaro Brangoso. Ya não,aru Brangoso. Aqui está o estado em Apra. Ahhh. E que a gente não pode ter dado certeza que a gente não pode ter mais demeras. A gente não pode ter mais demeras, não pode ter mais demeras. Muita é uma espécieis ter sido importante. A gente não não pode ter mais demeras e eu te amo. A Roda do Jiménie é o que eles são. Eles são indescribidas. Eles são indescribidas. Eles são indescribidas. Palestra. Constrains. E eles são indescribidas. Muitas são indescribidas. Eles são indescribidas. Nós temos que gerar muita malha. Elesようam. Vamos lá. Vamos lá. Acosta técnica dela dos outros dias, junto com a pessoa paliça e também a ver outra área. Essa é a primeira única dentro das mulheres que estão fazendo. Aняя das mulheres, há muitos problemas que estão fazendo, que quase ainda não existem, a ser mais uma grota que é uma coisa entusia. Não há isso. O que vocês estão é fazendo. Eu como eu... Eles não me renejo. Porque eles estão sendo tímidos. Eles vão ser salados. Eles não o o que esses homens queriam. Eles vão ser das vidas. Quando vocês já viram, eles vão ser a Florianópolis. Eu estou aqui na igreja. Eu estou aqui na igreja Christian Church. Pelo aqui, ela está na igreja. É que está a ser a Igreja II de ensaiar. Eu estou aqui no igreja ou não. Quem mais não se ensina à igreja do mundo. Eu não estou aqui em que eu já tenhosized. Eu estou aqui em que eu estou aqui. Eu não estou aqui em que eu estou aqui. Eu vou te dar uma olhada. Eu quero agradecer e agradecer a todos os seus filhos e agradecer a todos os seus filhos. Outra consequência é que o bichinho parece que o círculo é um Store lá. Como por isso, o bichinho contém o bichinho, o bichinho é um Mbis. Eles estão vendendo a Mbis. Como eles estão sendo criadas dentro do escritório, eles estão vendo isso aqui, e os livros. E eles estão vendo isso aqui. Aos todos os bichinhos, eles estão encontrando! Aos todos os bichinhos estão assistindo. Ainda assim, se sentir imediatamente a sua vida. A sua vida está entre nós. Porque o pessoal já não sabe que ela não sabe, ela também está em um diploma, e fala em uma diploma. Então é o Mãe do Filho. Você tem que ver isso. Então é o meu filho. Amém. 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 Perdi, eu tenho uma ligação, porque estamos falando sobre isso. Mas fazemos um erro com isso que ele não fazemos. Mas aí para vocês, ele pode fazer um lugar de leitura. 3. Xurangi, 3. marcação e churangi. 4. Xurangi e churangi. 4. Semeros e churangi com os corpos diferentes. 5. Luz com todos os céus. 6. Atenção da fonsaria e estudiante. 10. Atenção a f Estárita. 10. Atenção a fiesta. 11. Atenção a foda. E 3. Atenção a foda. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.